Salve nação! E aí galera, beleza? Tudo de boa? Cara, é o seguinte, tá vendo esse jogo aí na tela? Manchester City e Burley. Cara, teve atropelo, teve goleada, hein? Vamos ver agora, diretamente, dos melhores momentos, os gols, os lances, o que aconteceu. Teve pênalti? Não teve. Foi gol contra? Não sei. Tava impedido? Também não sei, cara, eu não sei de nada. Vamos ver juntinhos, então, estes melhores momentos que prometem. Foi goleada, cara. Pelo que eu vi aqui na thumbnail aqui do futebol da galera, foi goleada, hein? Então, simbora, porque eu estou muito ansioso para ver os melhores momentos aí. Vamos ver se o Jesus fez gol, vamos ver se o Agüero fez gol, sei lá, o Sterling, De Bruyne. Vamos ver como que o time do Guardiola fez aí para golear o Burley, ok? Se vocês gostam do canal, deixa o like para ajudar a gente, tá bom? Inscreva-se aqui, tamo junto e é nóis. E depois de nóis, você já sabe, né? Nem preciso responder. Mas para quem não sabe, eu vou responder. É nóis ainda, é isso aí. ESPN, falamos com imagens... ESPN, Brasil, Disney. Daqui a pouco, bola rolando, trigésima rodada. Vamos lá, simbora. Está terminando a trigésima rodada. Manchester City e Burley vão se enfrentar. O Manchester City é o vice. Na tabela de classificação... Top, hein? O segundo colocado tem a chance de diminuir... O piseira. Espero ver golaços. Quem sabe, ainda na matemática, virtualmente sonhando com a possibilidade... Vai rolar a bola. O Liverpool com o empate de ontem foi a 83 pontos. O Manchester City tem 60. Ou seja, pode diminuir a vantagem. Homenagens, protestos... Vamos lá, simbora. Já temos tempo aqui na direção do Canseiro. Vai daí! De longe! Nossa, futebol! Foi para cima. Tiro de meta para o Pop... Futebol americano. O Manchester City ajeitou para o lado direito. O Bernardo bateu e bateu para fora. Nossa, guardiola! Que isso! Chegou com a chance da finalização. Muito mal. Ele domina, a bola dá uma subidinha. E o pé direito não é o melhor do... Ficou mal, garotinho. Ajeitou o Foden e mandou uma pancada! Gol! De fora da área, hein? De longa distância. No cantinho! O Foden! O Foden! É bom esse jogador. Personalidade de sobra para o garoto. Novinho, né, cara? Recebeu o Zinchenko. Arriscou colocado. O Pop pegou. Zinchenko! Essa ficou mais ali no centro do gol. Ficou para a posse. Enchei no pé do Rodri. E lá vem o Manchester City. O Mahres tem condição legal. Ele contra o Taylor. Deu uma balançada no corpo. Uh! Golaço! Caraca! Pôs o rapaz ali para dançar, hein? Marres! É do City! Marres! E um belo gol, belo gol. Está sendo analisado o lance como possibilidade de pênalti, hein? Está sendo analisado o lance como possibilidade de pênalti. Pegou no tornozelo, hein? Vamos ver. É pênalti! É pênalti! Não é que eu acertei? Tem um pênalti no jogo. Por que o Agüero não bateu? Ele saiu machucado? Ah, ele estava fora, né? E o Jesus? Cadê o Jesus? Cadê o De Bruyne? Ó, saiu machucado, hein? Ah, o Jesus entrou no lugar do Agüero. Ah, tá. Está rolando. Vamos juntos, vamos de segundo tempo. Zinchenko ajeitou. Pé direito, mandou. Nossa, essa doeu, hein, cara? Bateu na costela do Caboclo. Gol de centroavante. Mas não foi um centroavante, não. Foi o 21. Ah, o Davi Silva. Brasileiro. Ou é brasileiro ou é português. Eu não sei agora. Olha, o Bernardo cruzou. Gabriel Jesus ainda o folder. Cara, que golaço, cara. Uma tabela de três. Que golaço. Jogada rapidíssima. Olha isso. De calcanhar, velho. Cara, que assistência do Jesus 5x0. Aí o Gabriel Jesus ajeitou. Pé direito, uma paulada para fora. Ai, a bola pegou a curva para fora. Saiu torto o chute do Gabriel Jesus. Aí ele é um perigo. Ajeitou pé direito, tentou rasteiro. Olha. Paiu à direita do gol. A bola passa, vai embora. Mais uma. Na lateral da área. Cruzamento forte. Rapaz. Melhores momentos. Sabe de quem? Futebol da galera. O melhor canal do YouTube para melhores momentos. A gente sempre deixa aqui o link na descrição. Para você que não gosta de react. Ir lá ver no canal do cara, né? Futebol da galera. O melhor canal de melhores momentos. Tamo junto. Galera, que goleada. Que passeio. Chocolate. 5x0. Fora o baile. Fora o baile. Cara. O Agueira saiu machucado, cara. Nossa, naquela entrada ali que foi pênalti, né? O cara bateu com o bico da chuteira bem no tornozelo dele ali. Machucou ele. Saiu machucado. Entrou o Jesus. Não fez o gol, mas deu um belo passe para gol ali de letra. Um belo passe mesmo. E o time do Guardiola é assim. É tic-taca, né? Joga super bonito. Eu gosto de ver jogar, né? Hoje eu não assisti jogo nenhum porque eu tive compromissos e estive fora do barraco, né? O dia todo. Mas estou trazendo aqui os melhores momentos para você que não viu aí o jogo também. E que gosta de mim, que gosta do canal, que gosta de ver os lances juntinho comigo. É um prazer. É um prazer tê-lo aqui no canal, beleza? Galera, inscreva-se aqui no canal. Me ajuda aí. Estou precisando de vocês. Deixe o seu like, faça seus comentários, elogios e críticas, tá bom? Salve, salve e até mais. Fui!